Salve, muitos de beleza, sejam bem-vindos ao canal, estou trazendo mais um vídeo de reação para vocês, beleza? Adoro! História completa, as atrapalhadas de Flapjack. Bom, isso aqui é lá do canal, é hora da história, conversas TUM. Estarei vendo como assim naquele mês, que é muito sempre para vocês verem minhas reações, isso daqui é até um pedido de um membro aqui do canal. Estarei vendo como vocês, eu já tenho até que avisar para vocês que esse vídeo aqui, eu cheguei a ver mais ou menos uns 11 minutos, eu estava assistindo agora há pouco, então eu vou ter que reassistir aqui desde o início, porque teve uma queda da energia aqui em casa e acabou me fazendo perder aqui o vídeo que eu estava assistindo até essa parte dos 11 minutos mais ou menos. O vídeo tem 27 minutos, eu assisti até 11 minutos, então eu vou reassistir desde o início até esses 11 minutos e em diante, tá? Então, a primeira parte até os 11 minutos aqui não é novidade para mim, mas de qualquer forma, vamos voltar aqui para poder assistir novamente. Eu tinha falado no outro vídeo e eu vou repetir para vocês, eu nunca assisti esse desenho na minha vida, embora eu já tenha ouvido falar dele, eu ouvi em algum lugar ou em algum comercial, não sei se da Cartoon, sei lá, mas eu assisti, assisti mesmo, eu não assisti, eu não conheço a história, mas pelo pouco desses 11 minutos que eu assisti aqui, ele parece ser bem interessante, mas bora acompanhar aqui para ver mais até o final aqui sobre esse desenho que eu não conheço, beleza? Com certeza! Antes, por favor, deixa seu like, se inscreva no canal, ativa o sininho se você for novo ou novo no canal, sejam bem-vindos. Ai, que delicia, hein? Reitas a poderosa Black Shark está lá, pegue e beija à vontade, continue me dando visualizações e aproveita para nadar com o tubarão. Vem brincar comigo, vem! Sem enrolação, se demora, bora para o que interessa, direto para o react e, é claro, depois da vinheta. Valeu! Olá, queridos, aqui é o Nadote e hoje vamos contar a história desse pequeno garoto e o seu capitão que ao longo de diversas aventuras conquistou o coração de muita gente. Sim, As Atrapalhadas de Flapjack foi um desenho muito importante para a sua época, onde muitos que trabalharam nele acabaram criando os clássicos que a gente conhece como Hora de Aventura, apenas um show, Gravity Falls, O Segredo Além do Jardim e até mesmo influenciou diretamente o brasileiríssimo Irmão do Jorel. Então não se esqueça de deixar o seu like se você gosta de Flapjack ou se gostar desse vídeo, isso me ajuda demais, mostra para o YouTube que vocês estão gostando dos meus vídeos. Não se esqueça também de se inscrever no canal, ativar o sininho, deixar um comentário aqui para engajar bem esse vídeo. Beleza, eu conto com a ajuda de vocês. E sem mais enrolação, sejam todos muito bem-vindos à história completa de As Atrapalhadas de Flapjack. Toda temática de Flapjack gira em torno do mar e os seus aventureiros. Tinha falado que nessa parte aí me lembrou um pouquinho One Piece, embora eu não assisti todo One Piece, mas sei lá, me lembrou um pouquinho a história dele querer procurar uma ilha de doce e tal, e a jornada do Luffy ali é toda procurando o tesouro One Piece. Então meio que, sei lá, me fez lembrar um pouco. Esse lugar gigantesco, cheio de mistérios e de muitos perigos, é o destino dos bravos aventureiros. Afinal, existem diversos mitos de ilhas e tesouros secretos. Cara, essa parte dele jogando um baba no doce e trazendo de volta pra boca, eu já vi várias vezes aqui, mas eu não consigo fazer outra expressão de nojo, cara. Que droga. Como é o caso da Ilha Açúcar. Uma ilha misteriosa que aparece e desaparece de vez em quando, e ninguém sabe exatamente a sua localização, mas todo mundo sabe que ela é inteiramente feita de doces. Com montanhas de caramelo, rios de soda, árvores de pirulito e limonadas sem fim. Sim, essa seria a mais absurda riqueza e desejo de todo mundo, porque no mundo de flapjack, o doce é algo muito valioso, e estranhamente faz uma ligação direta com alucinógenos, o que é muito bizarro. Isso daí é outra parada que eu comentei também nessa parte, que me fez lembrar de apenas um show, né, que lá as bebidas que seriam alcoólicas, né, pra você dizer, né, é representado por um, sei lá, uma bandeja lá, ou um balde de asinha de frango, ou então uma outra bebida lá de pimenta, uma parada bem forte mesmo, naquela festa lá do Benson lá. Caraca, mas aí eles falaram dessa parte aqui, que no mundo deles é mais ou menos isso daí, né, com alucinógeno e tal, enfim, é, lembra um pouco também. Não é à toa que os caras que produziram esse daqui, produziu depois apenas um show, né, com a gente entendido onde veio a ideia. Mas enfim, durante toda a sua história, ninguém nunca conseguiu chegar até essa ilha, mas esse era o desejo e o objetivo de muitos aventureiros. Como é o caso do próprio Capitão Falange, e pra gente entender tudo isso, a gente vai ter que conhecer a sua triste e sombria história. Bom, tudo começa no local do seu nascimento, que é Porto Tempestade. Uma cidade cheia de miséria, fome, brigas, desorganização, que nem ao menos tem um prefeito. Ela é literalmente uma terra sem lei no meio do mar. E quando o Falange era apenas uma criancinha, ele não tinha nenhum amigo, ninguém gostava dele. E seus únicos amigos eram os ratos. E todo ano acontecia o Dia da Maré Baixa, que é quando as crianças colocam sua bota embaixo do mar e quando a maré baixa tem alguns presentes para elas. Isso mais pra frente... Essa parte aí da mão humana, né, numa animação assim, me lembrou um pouquinho o Bob Esponja também, sei lá. ...iria se tornar o próprio Natal. Só que o pai do Falange fala pra ele colocar as botas lá, mas não explica que ele tinha que ter se comportado bem naquele ano. E como ele não tinha se comportado, o que ele acabou ganhando foi uma surra de alguns tritões. Coitadinho. E não demorou muito pra que seu pai fosse embora, porque ele dizia que ouviu rumores de que as pessoas mais ricas jogavam diamantes no bueiro apenas como uma forma de diversão. Então ele foi atrás desses diamantes, porém ele nunca voltou pra casa. E o Falange, desde pequenininho, ele queria muito ser um grande aventureiro. Uma vez ele até arranjou o chapéu de marinheiro que ele tem, mas não estava em muitas boas condições, não. E pra ele efetivamente se tornar alguém importante, ele tinha que começar de baixo. E assim, ele se tornou tripulante do navio do Capitão Ridículo, onde só tinha os brutamontes que zoavam com ele porque ele não era tão durão quanto eles. E por conta disso, eles acabam deixando ele no meio do mar sentado em uma pedra de gelo. E desde então, o Falange diz que ele nunca mais viu o seu músculo de sentar. E essa seria a primeira vez que ele perderia algum membro do seu corpo. Afinal, eventualmente, ele acabaria perdendo as suas pernas e também as suas mãos. Só que no caso das mãos, foi um caso meio peculiar. A sua mãe acaba pedindo pra ele limpar o triturador e como ele é muito burro, ele acaba triturando uma de suas mãos. E claro que ele não podia pagar por uma cirurgia ou algo do tipo e ele acaba encontrando uma mão de madeira. Só que ele também não podia comprar ela. Então ele decide esculpir uma ele mesmo, tentando imitar aquela que ele viu. Só que no momento que ele acaba de talhar a sua mão, ele percebe que ele fez o lado errado. E qual a solução inteligentíssima dele? Claro, triturar a sua outra mão e talhar uma nova pra outra que ele já tinha perdido. E assim ele ficou com duas mãos de madeira. Meu Deus do céu! E bom, já que a sua primeira aventura foi um completo fracasso, ele decide tentar viajar novamente. Mas só que dessa vez em um novo barco com um novo capitão que era muito mais legal e realmente gostava dele. Só que ele nunca deixou de ser bobão do jeito que ele é. Ele era inocente e meio burro, né? Pra falar a verdade. Então além de ser um motivo de risada e piada pros seus amigos, ele não conseguiu o documento que faria ele ser um capitão mesmo, oficialmente. A princípio, mesmo falando que ele não tinha conseguido, ele entendeu errado e achou que tinha conseguido. E aí na hora que ele descobriu a verdade, ele ficou muito triste. Tão triste que ele acabou sem querer naufragando o barco com toda a sua tripulação. Que acabou no fundo do mar e ele voltou para a Bahia Tormento. Só que quando ele volta, ele descobre que sua mãe acabou falecendo e agora ele está sozinho de vez. Meus amigos, é nesse momento que a história dele começa a ficar cada vez mais depressiva. Tem até um episódio que mostra ele confundindo um casal de pombos com seus pais. Isso devido ao abuso que ele teve com a bebida. E o pior de tudo isso, que ao meu ver, o Falange não é um ponto fora da curva. Mas sim, toda aquela população de Bahia Tempestade vive uma situação de pobreza e miséria que levam eles a coisas absurdas. A situação de lá é extremamente precária. De qualquer forma, o Falange tentou seguir o seu sonho e virou um marinheiro. Dessa forma, ele acreditou que ele ganharia muito respeito da população de Bahia Tempestade. Mas não foi bem assim. Todo mundo acreditava que ele era um fracasso. E por todo o seu cenário depressivo, ele se refugiou cada vez mais para os doces. Fazendo-lhe cometer diversos atos que eram prejudiciais para ele mesmo e para os outros. Então ele não tinha uma boa reputação. Se exilando cada vez mais para o subúrbio de Bahia Tempestade. E lá ele teve seu primeiro subordinado e se aventurou dentro de uma baleia. E não, este não é o Flapjack. Ele acabou jogando o menino dentro da garganta da baleia para ele procurar um relógio para ele. Porém, o Falange nunca mais viu ele. Afinal, ele nunca mais puxou o menino. De qualquer forma, ele conseguiu... Eita, o que é isso, gente? Pô, para com isso, Guilherme. Ô, meu Deus do céu. O garoto está quase quebrando a porta aqui. Ô, Natália. Olha o Guilherme aqui, ó. Duas horas depois. Vamos lá, gente. Vim que expulsar o meu filho daqui do quarto. Está demais. Vamos lá. Deu sair de lá e virou um grande homem. Apenas em estatura mesmo. E assim, ele voltou a ficar sozinho novamente. Em contrapartida... O cara que ele jogou lá na garganta... Essa parte eu não tinha entendido. Ele jogou aquele menino na garganta da baleia e voltou adulto, no caso. Caralho. O Falange se aventurava pelos mares. A baleia bolha também vivia suas próprias aventuras. Quando ela era menor, ela participou de um campeonato de comer tortas. E por ela ser uma baleia, é claro que ela ganhou. E ainda por cima, continuou com fome. Assim, ela acaba invadindo uma casa e comendo tudo que ela alcança. Inclusive, a própria mulher que faz as tortas. O engraçado é que essa mulher vive no estômago dela até os dias atuais. Enfim, depois de um tempo, ela já está crescida e está nadando por aí pelo mar. Quando ela avista um conjunto de algas e no meio dela tinha um pequeno garotinho. Ela o salva e adota esse garotinho e dá o nome pra ele de Flapjack. E como eu já havia dito, o Falange agora sozinho provavelmente ficou cada vez pior mentalmente. E isso fica muito nas entrelinhas, mas aparentemente ele estava tentando fazer uma coisa errada ali. E o Flapjack acaba salvando ele. E é dessa forma que os nossos três protagonistas acabam se conhecendo. E logo o Falange convida o Flapjack para ir junto nas suas aventuras em busca da Ilha Sucar. E como o Flapjack é extremamente entusiasmado e aventureiro, é claro que ele topa. Mesmo a bolha não gostando muito da ideia. Mas como ela ama muito o Flapjack, ela acaba fazendo as suas vontades. E ela acaba também se transformando no meio de transporte deles. Afinal, ela é a coisa mais rápida dos sete mares. Ela ultrapassa qualquer barco e uma vez até tentaram desafiá-la com uma baleia de metal. E mesmo assim não deu certo. O criador dessa baleia é o Inventor. Um cara meio maluco que também tem um irmão gêmeo que futuramente iria se apaixonar pela bolha. E realizar o sonho dela de um dia voar. E para isso ele acabou criando um barco voador. Mas o amor dele não é recíproco. A bolha o vê apenas como um amigo. Pelo menos ele pôde se reencontrar com os... A baleia deixou ele na frente de zone, mano. Caraca, bicho. Seu irmão. Mas enfim, a vida deles em Porto Tempestade não era nem um pouco luxuosa. Na verdade eles não tinham nenhum emprego, não tinham dinheiro. E para conseguir sobreviver eles reviravam os lixos e pegavam comida e o que eles achassem por ali. E de vez em quando eles acabavam indo até a Barrica Doce. Que é basicamente um pub ali em Porto Tempestade. E de alguma forma eles sempre tentavam meter um migué e conseguir um doce por lá. O dono da Barrica Doce é o Luiz Hortelã. O cara que já não gosta muito do Falange e do Flapjack. Porque eles sempre vão lá sem dinheiro. E ele também tem uma esposa. A esposa doce. Mano, se desse daí transcendeu o cara. Normalmente você teria ali uma boneca inflável e tal. Mas o cara fez em forma de doce mesmo. Tá ligado, né? O cara é bravo. Basicamente um montuado de doces em estilo stop motion. Que parece não ter vida. E é muito bizarro. Porque ela nunca se mexe e nunca diz nada. Bom, o Flapjack e o Falange acabam indo na Barrica Doce. Para tentar conseguir alguns doces. E o Luiz Hortelã acaba fazendo uma proposta. Que se eles trouxessem alguns papéis de embrulho. Para ele poder reciclar. Ele daria algum doce para eles. E como eles já estavam bem familiarizados. De ficar revirando os lixos. Eles conseguem vários papéis. E conseguem vários doces também. Só que o Falange descobre que esses papéis estavam sendo usados para montar um mapa. Que levaria diretamente para a Ilha Açúcar. E por sua própria culpa ele acaba perdendo esse último papel com o X. Porque o Flapjack acaba destruindo ele. Então eles decidem falsificar o X. Porque o Luiz disse que daria 100 doces. Se eles encontrassem o papel com o X. E acaba que dá certo. Porém aquele mapa não levou o Luiz para a Ilha Açúcar. Mas sim para a Ilha Picles. O episódio acaba com sua amada esposa doce. Cheia de romance. Com o Picles cheio de classe. E uma próxima tentativa para chegar a Ilha Açúcar. Falange e Flapjack se infiltram em um barco de os pescadores. Segundo a investigação do capitão. Eles teriam um mapa que levaria até a Ilha Açúcar. Porém o Falange não tinha investigado muito bem. E assim eles acabam na verdade na Ilha Kami. E este nome se dá ao monstro que vive nessa ilha. A Kami é uma menina muito assustadora que todos tem medo. Mas o Flapjack não liga para isso e acaba fazendo amizade com ela. E por causa disso eles conseguem pelo menos voltar para casa. Não tendo encontrado a Ilha Açúcar. E bom, depois de um tempo o Falange acaba encontrando um mapa que levaria até a Ilha Açúcar. Mas o problema é que ele não sabe ler. Então ele decide levar até o Flapjack que conseguiria ler aquele mapa. Mas só que antes disso o Dr. Barbeiro acaba roubando esse mapa. Esse personagem é muito interessante porque ele é um médico e também um barbeiro de Ilha Tempestade. E assim, não teria como ele ser mais bizarro e psicopata. Tirando o fato que ele também tem um grande desejo de encontrar a Ilha Açúcar. E por isso que ele acaba roubando o mapa do Falange. Só que no final eles acabam descobrindo que aquilo era tudo menos um mapa. E já que eles não poderiam usar o mapa, que tal usar uma bússola? Naquela época as leis marinhas diziam que ninguém poderia ir para o Oeste. Você nem poderia falar sobre isso que coisas ruins iriam acontecer com você. Só que para o Flapjack tudo fazia muito sentido. Já que ninguém ia para o Oeste. E ao mesmo tempo ninguém encontrava a Ilha Açúcar. Era meio lógico que a Ilha Açúcar estava no Oeste. Então a bolha e o Falange acabam topando a sua ideia. Mas só porque era o seu aniversário. Porque realmente o Oeste era muito perigoso. Tem vários monstros, coisas estranhas e horripilantes. E na metade da viagem eles já começaram a alucinar. Porque acabou a água potável e eles começaram a tomar água do mar mesmo. E é justo nesse momento que aparece pela primeira vez a Ilha Açúcar. Sim, eles viram ela. Mas só que foi apenas por um breve momento. Porque logo ela afundou. E eles começaram a alucinar vendo várias coisas muito loucas. E assim eles tiveram que voltar para casa. E desde então até eles terem outra chance de chegar até a Ilha Açúcar. Muitas coisas loucas aconteceram em Porto Tempestade. E a população de lá quase foi dizimada algumas vezes. Como a vez em que o Flapjack ficou amigo de uma rata. Mas na verdade ela tinha peste negra e quase todo mundo morreu. Se não fosse pelo próprio Flapjack que era imune a essa doença. Em outro momento o Flapjack acaba adotando um cupim. E como o Porto Tempestade é basicamente feito completamente de madeira. Metade da cidade foi consumida pelos cupins. E o povo acabou culpando o Falange. Porque como ele não tomava banho e as suas extremidades eram de madeiras. Claro que foi ele que desenvolveu esses cupins. Na verdade foi culpa dele e do Flapjack também. Mas por fim eles acabam reconstruindo tudo. E dando novas próteses para o Falange. Outra vez pelo fato da dieta de todo mundo ser apenas a base de doces. Eles começam a ter escorbuto. Que é uma doença causada pela falta de vitamina C. E de novo quase todo mundo morre. Se não fosse eles irem para uma ilha de frutas. E comer algumas frutinhas. Que é bem importante. Outra vez que quase todo mundo morre. É quando o Flapjack se apaixona. Calma eu vou explicar. A orientação do Flapjack sempre foi um mistério para a gente. Pelo fato dele ser muito infantil. E realmente ser muito inocente. E ao mesmo tempo querer ajudar todo mundo. E ser uma pessoa com um bom coração. As vezes aconteciam das pessoas até mesmo confundirem ele com uma menina. E apesar da sua aparência frágil. Ele conseguiu diversos feitos muito básculos. Digamos assim. Como tomar conta de um barco pirata cheio de piratas bravos. E até conquistar outros barcos. E lutar contra o absolutamente terrível e horripilante. Willie Oito Braços. Além de lutar contra ele. Ele consegue capturá-lo. E prova ser um verdadeiro aventureiro. Mas mesmo fazendo tudo isso. Ele ainda não é levado a sério. E uma das coisas que mais o incomoda. E ele quer mudar. É a sua voz. Que é muito fininha e fofinha. Ele até tenta uma cirurgia. Mas não dá muito certo. E quem não se lembra do homem com voz de garotinha. Esse era um dos episódios que eu mais dava risada. Eu odeio a minha voz. Eu gosto da sua voz. Ele é um homem com voz de garotinha. E é muito bizarro porque ele nunca teve um amigo de verdade. Ninguém da sua idade que ele realmente se dava bem. A única pessoa era a Sally Sharope. Que sinceramente era uma personagem pra aparecer em diversos episódios. Mas ela acaba aparecendo apenas duas vezes. E uma delas é quando o Flapjack acaba se apaixonando por ela. E coincidentemente havia umas criaturas em formato de coração. Que infestiou ali Porto Tempestade. E quase todo mundo morreu de novo. E depois de tudo isso surge novamente uma chance deles irem até a Ilha Açúcar. Afinal existem rumores de que se você conseguir o coração da Sereia Rainha. Você pode usar ele para realizar qualquer desejo. Então o plano mirabolante do Falange foi roubar o coração da Sereia Rainha. E ir até a Ilha Açúcar. Mas quando eles finalmente conseguem pegar o coração dela. Eles fazem um monte de desejos bobos e inúteis. E quando eles veem já acabou todos os desejos. E eles não foram para a Ilha Açúcar. Então o Flapjack sentiu remorso da situação da Rainha Sereia. E decidiu devolver o coração dela. Só que o que aconteceu é que aquele coração acabou sendo partido. E quando isso aconteceu a Sereia na verdade se transformou em algo melhor. Ela virou uma donzela do céu. E ela diz para o Flapjack que se ele quer realizar os seus sonhos. Que ele nunca deixe de sonhar. Bom, para eles sonhar não é o suficiente. Porque eles tinham que ter usado a inteligência. Eles tinham a chance de ir para lá e eles não foram. Bom, talvez a inteligência ou quem sabe a sorte. Porque um tempo depois o Falange queria pegar um doce que estava bem no fundo de uma garrafa. E para isso ele coloca o Flapjack lá dentro. Só que ele acaba se distraindo e a garrafa acaba caindo no mar. E o Flapjack acaba, bom, vivendo algumas aventuras ali. Até que ele acaba inconsciente e vai navegando sem rumo. E quando ele acorda, ele já está em Bahia Cristal. E aquela garrafa que estava vazia, agora está completamente cheia de doces. E isso quer dizer que sim, o Flapjack de alguma forma chegou até a Ilha Doce. Não sabe como ele chegou lá e como aquela garrafa estava cheia de doces agora. Mas podemos dizer que essa é a primeira vez que o Flapjack chega até a Ilha Doce. Mesmo que inconsciente. Porém, não demoraria muito para eles terem uma segunda chance. Afinal, um tempo depois, eles estavam fugindo do Willy Oito Braços. E acabam aproveitando que a lua está bem baixa e bem próxima. E só bem em cima dela para fugir do Willy. E já que ele está lá em cima, o Falange decide que agora ele é o rei da lua. E convence ela disso, dizendo que o Poseidon já não manda mais nela. E é dessa forma que eles conseguem chegar até a Ilha Sucar. Porque a lua consegue levar eles até lá. Então finalmente, quando eles estavam caindo sobre a ilha. E poderiam provar os seus deliciosos doces. A força gravitacional da lua começou a puxar eles de volta. Porém, com a habilidade de cuspir e trazer de volta o seu cuspe. O Flapjack tem a oportunidade de provar o mais maravilhoso doce da sua vida. E a lua volta ao seu curso natural e obedecer o Poseidon, assim como ele já fazia. E tem a sua primeira decepção com os homens. Um tempo depois, o Falange e o Flapjack vão atrás de um presente para a bolha. E acabam se deparando com um par de aventureiros extremamente velhos e rabugentos. Brigando, um com um baú e o outro com uma chave. E essa briga vem de muitos e muitos anos. Afinal, esse é um baú da Ilha Sucar. Então seguramente tem a informação para eles conseguirem chegar até lá. E sim, eles acabam conseguindo abrir aquele baú. Mas lá dentro tinha apenas um espelho. Então já que não tinha valor nenhum, eles decidem trocar aquele espelho por um batom. O que eles não sabiam é que sim, aquele espelho mostraria onde estava a Ilha Sucar. E mais uma vez, eles perderam a chance de conseguir chegar até lá. Pois bem, quando eles voltam para casa, o Flapjack tem a oportunidade de conhecer... O caraca, mané. Quem é esse daí? Esse daí é o Aquaman rebaixado? O verdadeiro aventureiro. E este grande herói, exemplo para o Flapjack, acaba chamando ele para viver aventuras em alto mar junto com ele. Mas ele acaba recusando porque ele diz que o seu lugar é junto com o Falange. O que deixa ele muito triste, mas essa não seria a última tentativa do verdadeiro aventureiro. Porque um tempo depois, uma dona de um orfanato acaba pegando o Flapjack, dizendo que ele não tem paz e é apenas uma baleia e um cara louco e bêbado. E diz que ela mesmo irá adotar ele junto com o seu marido. Por fim, a Bola e o Falange conseguem resgatar ele, mas no final a gente descobre que o marido dessa mulher é, na verdade, o verdadeiro aventureiro. E é aí que surge uma das teorias mais legais desse desenho, de que o verdadeiro aventureiro, na verdade, é o verdadeiro pai do Flapjack. Caraca, mané. Tô pensando até em fazer... Porque ele é louro, né? Ele tem uma gemestinha louro aqui, né? O Flapjack, o cara é louro, então é... Pode ser. Faz sentido também. ...um vídeo no meu canal principal sobre isso. Desde então, algumas outras coisas acabaram acontecendo. Como quando o Luiz Hortelã sai e deixa o Flapjack no seu cargo e também cuidando da sua esposa. E o Falange consegue realizar seu sonho e acaba saindo com ela. Mas acontece que não dá muito certo esse relacionamento. E o Falange finalmente conseguiu o seu documento para ser oficialmente um capitão. Ele consegue isso e desnaufraga o barco que ele um dia naufragou, quando ele ainda era um estudante. Outra coisa muito legal é o especial de Natal de Flapjack. Como já falamos no início do vídeo, existe o Dia da Maré Baixa. Que é um dia do ano em que a maré abaixa completamente e é possível ver o fundo do mar. E na véspera desse dia, as pessoas colocam suas botas dentro do mar e no outro dia acabam ganhando presentes. Mas isso só para as pessoas que se comportaram e eram boas. Aquelas que não se comportaram acabavam, na verdade, sendo ensacadas por sereios. E por já ter vivido isso na sua infância, o Falange tinha muito medo desse dia. Mas só que dessa vez o Flapjack iria mudar aquele dia para todos sempre. Afinal, ele faz de tudo para conseguir com que o Falange ganhasse um presente naquele dia. E no final acaba convencendo o próprio Poseidon de que até mesmo as pessoas que se portaram mal mereciam presentes e não serem sacadas. E desse dia em diante, isso ficou conhecido como o Natal. E bom, depois disso, a única chance que eles tiveram novamente de chegar até a Ilha Açúcar é quando o Capitão Falange acaba mentindo para outros aventureiros que um dia ele já esteve na Ilha Açúcar e eles acabam pedindo para que o Falange leve eles até lá. Mas só que ele não sabe onde é de verdade. Só que por uma ironia do destino, por algum momento ele consegue avistar a Ilha Açúcar bem de longe. Só que ele é a única pessoa que consegue ver, porque a ilha emerge e volta para debaixo do mar rapidamente. Então na hora que ele avisa os outros, a ilha já não está mais lá. E esse é o motivo de ninguém nunca conseguir chegar lá. É tipo a Ilha de Lost, que fica aparecendo e desaparecendo. Só que a real resposta para isso a gente nunca teve. Porque agora finalmente chegamos ao que seria o último episódio de Flapjack. E é um episódio muito interessante e bizarro. Nele o Luiz Hortelã está vendendo uma nova bebida, nomeada como Mil Pedaços de Doces. Uma bebida tão forte e tão alucinógena que só é permitido ser tomado uma vez. Porque dizem que se caso você abuse dele, você acaba virando um peixe. Só que o Flapjack e o Falange gostaram tanto da bebida que eles ignoraram tudo isso e começaram a se vestir de diversas outras pessoas para conseguir tomar o doce diversas vezes. E assim eles começam a se transformar em peixes. Mas não era por conta do doce, mas sim porque eles ficavam brincando, beijando o peixe e zoando com tudo isso. E assim eles acabaram pegando a gripe do peixe. Então para buscar alguma solução ou então ter uma nova vida, eles vão para o fundo do mar. Só que a sorte é que eles conseguem realizar um tratamento e voltam ao normal. E ao conseguir regressar até Porto Tempestade, a primeira coisa que eles fazem é voltar a barrica doce e tomar mais uma vez Mil Pedaços de Doces. E quando eles fazem isso, a coisa mais bizarra acontece. O real efeito colateral daquela bebida não era virar peixe, mas sim se tornar real. Sim, o Flapjack e o Falange ficam reais e também a bolha que ficou muito triste quando o Flapjack foi embora e tomou também muito doce. E de alguma forma, não sei porque, todo mundo ali odeia essa nova forma deles e eles são expulsos de uma vez por todas de Porto Tempestade. E assim a série acaba sem pé nem cabeça, eles indo embora com esse formato realista, dizendo que vão ter que encontrar um novo lar. Sim, é exatamente assim que acaba Flapjack. Mas isso porque a série, na verdade, foi cancelada e eu acredito que ela teria um outro final e que eles explorariam muito mais, principalmente essa questão da Ilha Açúcar e também o Flapjack ser filho do verdadeiro aventureiro. Mas só que, infelizmente, a gente nunca teve essas histórias completas. De qualquer forma, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não se esqueça de deixar o seu like agora, se você ainda não deixou, se inscrever no canal aqui e também no canal principal, onde eu vou fazer outros vídeos de Flapjack. Também deixe um comentário aqui, compartilhe esse vídeo. Tudo isso me ajuda muito no engajamento e pra que o YouTube veja que eu estou fazendo um bom trabalho, certo? Muito obrigado por assistir esse vídeo até agora e, claro, aquele beijo no seu coração de melão e tchau! Por causa da aventura em si que eles passam o tempo todo pra chegar num lugar que eles querem, né? Mas esse final aí realmente pareceu sem pé e sem cabeça, tá ligado? Mas, nesse caso, eu teria que ver pra ver todo o contexto. De qualquer forma, eu achei bem interessante, bem legal esse vídeo aí e deixou com vontade de assistir um dia, quem sabe? Vou deixar o link deles aqui na descrição do vídeo, tá bom, gente? Se você tiver mais algum vídeo desse canal que vocês queiram que eu assista junto com vocês, deixe nos comentários, tá bom? Eu peço desculpa porque eu tive que mutar aqui, ó. Tive que fazer isso daqui, quando eu faço isso ele muta o microfone. Então, meu filho, ele tava fazendo meio que uma birra aqui, uma birracinha, né? Na porta, então ia sair tudo na gravação. Peço que vocês compreendam, enfim, criança e assim mesmo, normal. Onde você já foi um criança, sabe como é que é, eu também já fui, sei como é que é. Mas é isso, gente, eu vou filmar por aqui, só aguardem mais vídeos. E deixe nos comentários aí que vocês querem que eu vejo com vocês também, beleza? Até a próxima e valeu!